Uma comissão ucraniana já está na fronteira entre a Ucrânia e Belarus para que aconteça uma reunião com a comissão russa para ver quais são os destinos, então, dessa guerra. Afinal de contas, o Vladimir Putin, ele quer, segundo ele, fazer um acordo e chamou a comissão ucraniana para se encontrar em Belarus. E hoje a invasão russa na Ucrânia é completa há cinco dias. Análises profundas sobre política e economia, interatividade com o telespectador, informações essenciais com agilidade e dinamismo. Essa edição do Hora News está começando. Diferentes pontos de vista. Veja o que a notícia é hoje. Os acontecimentos que são destaques pelo país e o mundo. Obrigada pela audiência. As novidades e os bastidores do entretenimento. Grandes reportagens de diversos temas com profundidade. Obrigado pela companhia. Uma ótima noite. Documentários jornalísticos e matérias especiais. Informações do universo geek e da cultura pop. Natureza, aventura, turismo e curiosidades. Está começando o Aldeia News. As novidades do agronegócio e do empreendedorismo agrícola. O Record News Rural está no ar. Conteúdo interativo do mundo animal. Record News. Informação relevante e de qualidade 24 horas por dia. keepincil eO***. Mistimil eOmer בתores do outro idiota. manual. eralsınza. O Record News Rural.